Eu me faço um dança, vem, 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 vem. Vem ficar lá teostan, eu me faço um pulver. Não quero muito, não quero muito, não quero muito. Vá, vá, vá! O se é umalan e sexy Devo machetiva a camo e te Carte de fome, te pixe Mondem o seté mami bouton, gals Redham luto, lus Manvi boutou, luta, bajamos Anvite o fim de alguma coisa Porque o mundo canta a ser o mundo Digo em e O vento é O vento é a bebna, é O vento é Se vajar com oi a bebrem Quanta a bebrem Em bebe Morpefute Baby Gals I like yo style Bebe me passam bouje Bebe me passam des sais Vem, 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 vem Baby, girl, I love your sky Eu nem posso fugir Eu nem posso dançar Vem, 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 vem É, eu vi uma série, eu já falei Eu já falei Puxa da minha casa, eu já falei Eu já falei Vem, 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 vem Vem, 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 vem Baby, girl, I love you Minha limpação do использовать Peball Break Por favor, por favor, por favor Thermomão Terminator 4 O que? Gangsta. 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 Yeah. Mané, he's dug where you are. Gangsta. 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 Gotta. The dog's. The dog's. The dog's. Ficou!